Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores, queria também cumprimentar, Deputada Tia Ju, a nossa intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes visuais. Permitam-me, senhora Presidente, primeiro, falar sobre algo que tem tomado conta do noticiário jornalístico nos últimos 15 dias, que é uma grande preocupação, que seria a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, visto que as tropas russas fizeram um cerco em torno das fronteiras da Ucrânia, que é um reduto geopolítico importantíssimo que é a porta de entrada para a Europa, e vice-versa, ou a porta de saída para a Europa, como queiram. E isto está tendo uma reação muito forte dos países europeus, com representação na OTAN, inclusive, fora da Europa, do próprio Estados Unidos. essa questão de uma guerra eminente, guerra de forma tradicional, de invasão, é inadmissível nos tempos autuais. Será mais uma carnificina. E diversos interlocutores têm tentado mediar esse conflito, principalmente, mas não só, o presidente da França. E é claro que este evento está mexendo com o mundo inteiro. e estou falando sobre ele para trazer aqui para o nosso país, o Brasil. Ora, como a senhora sabe, senhora presidente, a Rússia é uma grande e essencial fornecedora de gás para a Europa. Ora, com a possibilidade dessa guerra, esse fornecimento poderia vir a ficar truncado, o que seria uma calamidade. E por que que isso influencia aqui? O preço do barril do petróleo disparou. bateu no dia de ontem 96 dólares o barril. Há aqueles mais conservadores que fazem prognóstico do barril chegar a 100 dólares. Mas há outros que admitem que o barril possa vir a chegar a 120 dólares. Veja, claro que isso vai ser função vai ser função de haver guerra ou não. E ninguém quer essa guerra. Essa é uma guerra que todos perdem. Mas hoje, concretamente, o barril já oscila no entorno dos 100 dólares. Isso representa para o Estado do Rio de Janeiro um aumento de receita brutal de royalties e participações especiais. Como o petróleo de fato é uma commodity, o petróleo, não o gás, é uma commodity. se o barril dispara, o preço sobe e a arrecadação de royalties e participação especial também. mas tem outro fator, deputado Valdeck. Se o barril sobe e o preço do combustível também vai subir. E o preço do combustível subindo, como a Petrobras atrelou o preço do combustível ao mercado internacional, evidentemente, a inflação aqui, por causa do custo do transporte, que é influenciado pelo preço do combustível, a inflação dispara. Nós estamos ainda na metade do mês de fevereiro e a projeção de inflação para esse ano vem crescendo. Já está em 5,5%. Ora, o governo federal, especificamente o Banco Central, para tentar segurar a inflação, está botando a taxa Selic, que são os juros, no céu. No céu. Com a taxa Selic já em dois dígitos, evidentemente, o que está acontecendo? O dólar cai, porque o investidor estrangeiro, em vez de investir em dólar, ele vai investir naquilo que rende mais ao que o dólar. O que é que rende mais ao que o dólar? Taxa Selic é alta. Então, o dólar cai. O dólar ontem cotou a 5,25, que é o menor preço que ele cotou seguramente nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Mas também tem um outro fato, e eu estou colocando tudo isso para mostrar aquilo que eu quero, que abala a nossa economia. A inflação nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos, salvo o erro de memória, deu 7,5%. e a inflação nos Estados Unidos estava na ordem de 2. Com este valor de inflação, o dólar desvalorizou também. E é um estrago na economia americana. Então, é esperado que nos próximos dias, o FED, que é o Banco Central americano, suba a taxa de juros lá. Não sei, vocês vão subir de meio e meio, de 0,75, mas vão subir. E aí, o mercado fica mais promissor que aqui. E nós temos ainda a nosso desfavor, a desfavor do ponto de vista da economia e da oscilação de mercado. A nosso favor, porque é importante que tenha as eleições desse ano. Então, eu quero mostrar que este ano de 2022 é um ano de muitas incertezas econômicas, de muitas inseguranças. Então, é necessário que os nossos governantes tenham algo que devia ser base em todo governante, equilíbrio. E não sejam dominados pelas sanhas eleitorais e comecem, como já estão fazendo, a meter os pés pelas mãos. e para concluir, seu presidente, com o fato dessa semana aqui, no nosso Estado do Rio de Janeiro, eu tenho dito, e Vossa Excelência endossa essa posição, que não é admissível que o Estado do Rio de Janeiro tenha 31 secretarias, 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 partilhadas com uma dúzia de partidos políticos, em ano eleitoral, em ano eleitoral. isso é sinônimo que as gestões do Estado das secretarias estarão sob uma ótica apenas eleitoral. E dentro dessa ótica, possivelmente, muitos escândalos hão de eclodir. e nesse sentido, estourou um primeiro. Secretaria de Esporte e Lazer vai comprar 400 bolas de basquete, que no mercado custa R$ 90,00, na prática vão pagar quase cinco vezes mais. Então, é necessário que os controles internos do Poder Executivo funcionem, porque nós tentaremos no Parlamento, enquanto o controle externo, estar acompanhando isso tudo. Mas é necessário uma rigidez maior nos controles internos. A Controladoria Geral do Estado cumpriu seu papel, que é o órgão de controle. A Procuradoria cumpriu seu papel, que é o controle da legalidade, e a Secretaria de Planejamento, que controla todos os empenhos, as dotações de pessoal, de custeio, de investimento, etc. Porque se cada um não tiver essa preocupação, daqui para frente, semana sim, outro também, os jornais estarão com uma notícia triste sobre a gestão do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela manifestação nesse expediente inicial. Peço a vossa excelência a gentileza de assumir a presença dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como orador inscrito. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputadas e deputados que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerje, que nos seguem pelas redes sociais, jornalistas, servidores, colegas desta casa. Em primeiro lugar, falar, quero falar da alegria de retornar ao plenário. nós tivemos uma nova etapa de sessões remotas em função da variante Ômicron, que ampliou muito o contágio do novo coronavírus no Rio de Janeiro e no Brasil e em outros lugares do mundo, mas agora estamos retomando este novo ciclo de sessões híbridas e embora a casa tenha buscado se organizar o presidente, a mesa de diretor, as assessorias, enfim, os trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia para viabilizar da melhor forma possível as sessões remotas, nada substitui a sessão presencial, a presença em plenário, a interação, enfim, com os deputados e deputadas no debate democrático. Inclusive, hoje, Luiz Paulo, faço aqui uma homenagem, raramente faço isso, mas uma homenagem à minha mulher, professora Irla, que voltou às atividades de docentes presenciais depois de mais de dois anos. Ela se manteve em atividade o tempo todo, remotamente, mas hoje, exatamente hoje, voltou às aulas presenciais, voltou às atividades presenciais e impressionante como ela vibrava depois da aula, vibrava, mandou uma mensagem muito efusiva dizendo isso, nada substitui a interação presencial com os alunos, as trocas, enfim, os compartilhamentos de saberes, experiências, de afetos que acontecem no ambiente da sala de aula, no ambiente presencial. Bom, isso dito, deputado Luiz Paulo, eu, embora tentado a seguir o debate importante feito por vossa excelência em relação à conjuntura macroeconômica, mas fico inclinado, porém, deputado Alexandre Freitas, circulando aqui no plenário, fico inclinado, porém, a tratar, deputado Val do SEASA, a tratar de algo que tem nos assustado, tem certeza, Val, você também, a todos e todas. Em menos de um mês, contando a partir do dia 24 de janeiro, próximo passado, pelo menos três grandes episódios, ou melhor, três episódios de grande repercussão, grandes na sua crueldade, grandes na sua dimensão de ódio, violência e intolerância, chamaram a atenção do Brasil porém, episódios que partem do estado do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, no município de São Gonçalo, e ontem, na minha querida Niterói, o congolês Moise, selvagemmente espancado e assassinado, no dia 24 de janeiro, o trabalhador Durval, também absurdamente assassinado por um vizinho, e ontem o vendedor de balas, Iago, também assassinado à luz do dia, na Praça da Aribóia, diante da estação das barcas. Há alguns traços comuns nesses três lamentáveis episódios da cena cotidiana do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provavelmente uma das regiões metropolitanas mais violentas do mundo. primeiro, três homens negros, é o primeiro traço comum, e esse traço comum, infelizmente, entre nós, não é um traço de coincidência, porque sistematicamente essas mortes violentas, esses episódios de letalidade violenta, tem atingido no Rio de Janeiro e não é de agora, sobretudo, a população negra e mais especificamente a juventude popular negra. Moise Congolês de nascimento fugiu de seu país com sua família, um país marcado há décadas por violência, por desmandos, por atrocidades e buscou no Brasil, que contraditoriamente e no Rio de Janeiro também, que contraditoriamente são lugares de acolhimento. Tem muitos imigrantes no Brasil, tem muitos imigrantes no Rio de Janeiro, mas essa tradição de acolhimento se choca, colide, bate de frente com essa violência, com esse ódio, com esse racismo, mais ou menos, claramente, objetivado, manifesto, e Moise encontrou aqui no Rio de Janeiro, na cidade cantada em prose e verso como maravilhosa, resta saber para quem, encontrou aqui uma violência ainda maior e ainda mais fatal do que aquela que deixou para trás no seu país natal. Durval voltava para o trabalho, estava chegando no condomínio em que residia, com sua família, e para justamente evitar problemas de violência ou se colocar em situação de insegurança, foi logo se antecipando e abrindo a mochila para tirar a chave, para não ficar parado no portão tirando chave, é sempre um momento de certa apreensão. Seu vizinho da Marinha, identificou naquela cena uma cena suspeita porque era um homem negro indo em sua direção, mas é claro, moravam no mesmo condomínio, abrindo a mochila e o que acontece muito no Rio de Janeiro, nos territórios periféricos, nos territórios de favela, o assassino atirou sem perguntar antes e mesmo tendo atirado uma, duas vezes quando a vítima quase agonizando já tentava alertar que era o vizinho e ele atirou uma terceira vez, atirou uma terceira vez. O Moise tinha voltado ao trailer, ao Tropicália, Val, para reivindicar dias trabalhados, era um trabalhador avulso naquele trailer e reivindicava alguns dias trabalhados e ainda não pagos. Foi considerado uma presença incômoda e foi espancado por isso até a morte. Durval voltava do trabalho para a sua casa e foi assassinado por um vizinho que o reconheceu como suspeito porque era um negro se aproximando do condomínio em que ele morava. Iago ontem vendedor de balas informal sem licença. Esses ambulantes são sempre abordados por agentes das guardas municipais. Isso aconteceu em Niterói, havia uma certa rispidez na troca, na conversa entre Iago e quem o abordou e esse sargento da polícia interpretou aquela situação como uma situação que justificava que ele sacasse a sua arma e atirasse para matar sem perguntar nada, sem entender direito o que estava acontecendo mas era um jovem negro e se é um jovem negro levantando a voz debatendo, criticando, reagindo é suspeito. Então é preciso entender o que nós estamos vivendo. Ontem um vereador de Niterói cujo nome eu não vou pronunciar para não fazer propaganda de produtos que fazem mal à saúde disse que esse jovem Iago merecia morrer porque já tinha passagem pela polícia. Esse vereador também tem passagem pela polícia. Será que ele acha que também merece morrer por isso? Então o que está em jogo é muito mais complexo Luiz Paula? Isso é uma sociedade marcada pela escravatura, marcada pelo preconceito racial, marcada pelo racismo estrutural, marcada pelo preconceito contra as religiões de matriz africana. Debatemos isso aqui constantemente. Tivemos em 2021 uma comissão parlamentar de inquérito especificamente sobre intolerância religiosa da qual eu participei ativamente presidida pela Mata Rocha. Então eu preciso entender o que é o Rio de Janeiro de hoje, o que é a nossa região metropolitana, de que maneira nós, agentes públicos, não somos responsáveis por tudo, não podemos viver essa espécie de síndrome de Atlas carregando o mundo nos ombros, não é isso, mas o que nós, agentes públicos, podemos fazer? As pessoas estão morrendo por aí por serem negras e por serem negras por serem consideradas suspeitas, chegando na sua casa um negro é suspeito, foi reivindicar direitos trabalhistas, um jovem negro se tornou incômodo, um trabalhador informal, um ambulante, vendedor de balas, porque estava questionando o seu direito de trabalhar na Praça da Aribóia, se tornou também uma figura repugnante a ser eliminada, como dizem alguns, inclusive infelizmente aqui no plenário, se tornou figuras cujos CPFs deveriam ser cancelados, como usam essa expressão, inclusive aqui neste plenário, é disso que a gente está falando, até que ponto nós vamos conviver com isso, apenas, enfim, é uma surpresa do Bom Dia Rio, é uma surpresa numa manchete de um outro jornal, de uma outra emissora, de um outro veículo, fazemos um discurso, fazemos um debate, as pessoas estão sendo assassinadas no Rio de Janeiro, sem razão aparente, sem questionamento, sem qualquer tipo de materialidade, então, eu queria, em primeiro lugar, me manifestar de forma solidária, eu estive pessoalmente com a família do Moise, num ato que aconteceu na Barra da Tijuca, em frente ao trailer Tropicália, ontem, a nossa, o nosso mandato acompanhou de perto, de perto, durante várias horas, agradeço aqui o advogado Rafael Carvalho, a ativista Mila Neves, que acompanharam todas as etapas de ontem, inclusive jovens que foram presos, sem razão também, porque estavam questionando a atitude do assassino, e também da Guarda Municipal de Interói, de alguns agentes da Guarda, que agiram muito mal no pós-assassinato, teve até spray de pimenta em criança, e eu quero aqui dizer que agiu bem o prefeito Axel Grael, recomendando que esses agentes sejam afastados, e que sejam apurados os fatos e as eventuais responsabilidades desse agente da Guarda Municipal, que diante da tragédia ainda agiram de forma a incrementar a tragédia. Enfim, a família do Durval em São Gonçalo passou a ser ameaçada, querido Marquinho, nossa referência aqui na mesa diretora, presidida hoje pelo Luiz Paulo, a família foi ameaçada, teve que deixar São Gonçalo, está morando em Niterói, a família da vítima. Sabe, isso não tem sustentação. Então é preciso que a gente encontre uma maneira, é preciso que, porque eu já vi, como no caso da chacina do Jacarezinho em maio do ano passado, um dirigente da polícia do Rio de Janeiro comemorando o êxito da operação. Nenhuma operação militar pode ser considerada exitosa, Luiz Paulo, com tanta morte, e com isso eu não quero dizer que tem que aliviar a barra de ninguém não, assim, o crime tem que ser combatido duramente, duramente, mas os agentes do Estado, os órgãos oficiais, a polícia, o MP, a justiça, enfim, tem um protocolo, tem que investigar, tem que prender, tem que julgar, polícia não é milícia oficial, então é essa atmosfera, é esse ambiente, estimulado, Luiz Paulo, de Brasília, esse ambiente, essa atmosfera, né, da arma, do apelo à arma, do apego à arma, da propagação da arma para todos, em vez de livros, em vez de empregos, em vez de dignidade, são as armas que o presidente da República acha que vão resolver os problemas da convivência cotidiana, os problemas do dia a dia, só que além dessa atmosfera de violência, além dessa atmosfera de beligerância, de ódio, é preciso ressaltar a marca do racismo nesses casos, a marca do racismo nesses casos que não pode ser apagada, seja no caso Moise, seja no caso Durval, seja no caso Iago, em tantos outros casos que não tiveram a visibilidade midiática que esses casos têm tido. Agora, daqui a pouco, eu talvez nem fique durante toda a sessão plenária, haverá um ato na Praça Arariboia de protesto, de indignação e em memória de Iago. No sábado passado teve um ato importante em São Gonçalo, também em memória de Durval. Já mencionei o ato que teve na Barra na semana retrasada, no sábado retrasado, também de indignação em memória de Moise, mas eu não queria voltar aqui ao plenário depois desse período de menos de um mês, Val, menos de um mês, três casos que chamam a atenção do mundo. As pessoas estão querendo saber que lugar é esse que nós vivemos, que história é essa que as pessoas matam por qualquer razão, mas não matam qualquer um, não. Matam por qualquer razão, sobretudo negros, pobres, jovens, enfim, essa é a crônica, essa é a resenha desse lugar tão lindo, tão lindo, tão cheio de potencialidades, com gente tão autoastral, mas que ao mesmo tempo convive com tanta violência, tanto preconceito, tanto racismo. Enfim, é preciso entender melhor o que está acontecendo e, sobretudo, ser firme na agenda de prevenção, na agenda de responsabilização. o sargento da polícia ontem, já o inquérito aponta para o seu indiciamento como tendo cometido um homicídio doloso por motivo fútil, é isso mesmo, tem que responder por homicídio doloso e por motivo absolutamente fútil, sem qualquer tipo de fundamento. Queria, Luiz Paulo, já concluindo, fazer aqui essa manifestação mais na emoção do que na razão, mas não é normal, não é trivial que a gente assista com naturalidade, com banalização, esses episódios de violência urbana cotidiana, sobretudo, contra negros na região metropolitana do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, deputado Valdeck. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas com a ordem do dia. Obrigado.